Seu dia eu estava lá no Insta e eu fiz algumas perguntas para os meus seguidores. Se você não me segue, tá aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. E eu fiquei muito chocado com uma das perguntas, uma das respostas de algumas perguntas que eu fiz. E uma das perguntas era, qual é o seu maior medo? E, mano, eu fiquei muito impressionado, eu fiquei muito surpreso mesmo, com algumas respostas, porque era assim, a resposta era, medo de não ir para o céu, medo de ir para o inferno. E eu fiquei tipo, mano, como assim, velho? Vocês vão ter medo disso. Mas assim, cara, o foco é, se você está dentro da igreja, está andando nos caminhos de Deus, está fazendo tudo o que Deus quer para a sua vida, seguindo os planos de Deus para a sua vida, tem que ter medo, cara. Você está lá, você está cumprindo, você está obedecendo a palavra, está ouvindo a voz de Deus, está fazendo o que Deus pede. Mano, é tiro certeiro, mano. É foco em Jesus, que é progresso, tá ligado? É futeiro, não só. Mano, o importante é, foco em Jesus. E eu comecei, enquanto eu refletia sobre isso, eu comecei a lembrar da volta de Jesus, cara. E, mano, deve ser uma doideira que sobe. Ô, pai, pai, deixa lá, pai. Deixa lá pegar a igreja, pai, deixa. Eu já estou preparado, pai. Por favor, eu já estou com o escudo e a espada, pai. Avidão. Gabriel, minha mão. Estou preparado, pai. Sai daqui, daqui, anche. Ô, meu Deus do céu, agora deu. O cavalo já está querendo correr ali. Jesus, meu filho, calma. Logo, logo você irá buscar a igreja. É seu maior prazer poder mandar você e quebrar a cara do seu satanás que eu não aguento mais ele. Mas fique calmo. Imagina quando Deus chegar e falar pra Jesus. Jesus, vai buscar os seus. Mano do céu, o satanás que fica ligeiro, porque a porrada vai comer solta, moleque. Jesus, chegou o grande dia. Pode ir buscar a minha noiva. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Não esquece de deixar o seu like, de mandar pra todo mundo. Compartilhar esse link, por favor. Vocês vão estar me ajudando. E comenta o que você achou desse tipo de vídeo. Se você quer que eu faça mais vídeo desse formato ou se não faço. Comenta aqui, mesmo que seja um coraçãozinho, uma carinha dando risada, qualquer coisa. Gente, muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. Um beijão e até a próxima. Falou.